Nesse vídeo eu vou te falar sobre um fantasma que vez ou outra dá um susto em muitos homens, a tal da ejaculação precoce. Eu só espero que a plataforma não tire esse vídeo daqui, então assiste isso logo até o fim para não ficar boiando mais tarde. Antes de entrar de cabeça e ir a fundo no tema da ejaculação precoce, esse trocadilho ficou estranho, mas falando sério, antes de se aprofundar nesse tema, você precisa entender algumas coisas. O tempo médio de intercurso sexual de um homem varia de 5 a 10 minutos. E por intercurso sexual, entenda. Quando o pênis atinge um estado ereto ou semi-ereto e penetra em um buraco quente, que pode ser boca, vagina, anos, radiador de Jeep Willys, escapamento de Passat em 1980, tanto faz. O pênis do sujeito ficou semi-ereto ou completamente ereto e entrou em um buraco quente. No momento da primeira impulsão, você dá o start no cronômetro. No momento em que o sujeito atinge o orgasmo e goza, você dá o stop no cronômetro. O intervalo entre o start e o stop deve ser, em média, de 5 a 10 minutos. Um dia o sujeito pode estar mais cansado e durar menos de 4 minutos. Um dia o sujeito pode estar menos cansado e durar mais de 10 minutos. Mas ele, em média, leva 5 a 10 minutos para concluir o intercurso sexual. Ejaculação precoce significa que, de modo recorrente, em mais de 90% dos intercursos sexuais e, independente da posição ou da mudança de posição do intercurso sexual, o intervalo entre o start e o stop do cronômetro é menor do que 2 minutos. É importante ter essa régua na mão antes de colar o rótulo de ejaculação precoce em você mesmo. Muitos homens duram 5 a 7 minutos e ainda acham que estão sofrendo de ejaculação precoce, quando eles não estão. Apesar disso, as estimativas sugerem que pelo menos 30% dos homens sofrem de ejaculação precoce, tornando esse transtorno o distúrbio sexual mais comum no sexo masculino. Fica atento para não confundir disfunção erétil, que é a incapacidade de atingir ou manter uma ereção de qualidade, com ejaculação precoce. As duas situações possuem causas e tratamentos bem diferentes. As causas da ejaculação precoce podem ser divididas em fatores psicogênicos e biogênicos. Apesar da teoria psicogênica ter sua validade, a ejaculação precoce costuma mais causar transtornos psicológicos em vez de ser um sintoma desses transtornos. O sujeito não fica ansioso e tem ejaculação precoce. Porque ele tem ejaculação precoce é que ele se torna ansioso e vai retroalimentando esse circuito de ansiedade e disfunção sexual ao longo da vida. Pelo menos essa é a regra do que acontece na maioria dos casos. As causas biogênicas incluem hipersensibilidade peniana, reflexo ejaculatório excessivo, problemas endócrinos, predisposições genéticas, disfunções neurológicas e inflamação crônica da próstata, entre outros. O tratamento da ejaculação precoce pode envolver desde psicoterapia até o uso de medicamentos como antidepressivos tricíclicos, como a aclomipramina, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como floxetina, sertralina, paroxetina e dapoxetina, por exemplo, e até mesmo injeções intracavernosas de vasodilatadores. A aplicação de cremes e pomadas contendo uma associação de tadalafila, gincobiloba, prilocaína e lidocaína é bem popular no tratamento da ejaculação precoce, com resultados satisfatórios em um bom número de homens. Essa, inclusive, costuma ser minha medida inicial na maioria dos pacientes que me procuram para tratar deficiência de testosterona e que também se queixam de ejaculação precoce. É importante salientar que inibidores de PDE-5, como o sildenafil e o tadalafila, e o uso de testosterona exógena não possuem um efeito direto sobre a ejaculação precoce e não devem ser utilizados para esse fim específico. Você ficou com alguma dúvida sobre o tema? Lasca aí sua pergunta se você tiver coragem. Pode falar que um amigo seu disse isso ou aquilo e você veio aqui procurar uma resposta para repassar para ele, porque você é um bom amigo. Não tem problema. O que vale é você estar em busca da melhora da sua performance, como um homem que você deveria ser. Um grande abraço, gente boa! O que vale é você estar em busca da melhora da sua performance,